Ai família Buscancato bem com vocês Hoje estamos jogando mais um jogo legal Gente, nós começamos aqui no jogo do músculo Olha pra você ver que jogo legal É E hoje o personagem principal do jogo É o homem das cavernas É o mesmo Né Lucas? Nós escolhemos ele E vamos ver se ele vai ficar fortão né Lucas? É Quem vai começar? Eu Pera aí, você já foi uma vez? É, eu começo Então beleza então, vamos lá Lucas Uh, vai, corre, corre Pou Sabe o que? Não quero ver o bom sentido não O homem das cavernas ficou Nosso Deus Aham Ele virou o Hulk Aham Vamos lá gente É que hoje ele não quer ficar parado no sofá vendo filme não Nossa Aqui ele ficou forte E já era Quem vai querer competir com ele na queda de braço? O que? O Sinho Puff? Vai lá Aham Fai, faz Yow Gigante mais forte do mundo Ó, ó, ó Qual é você pai? Nossa, olha que macrelinha ele tá Ó, ele tá só aquecendo Ó, vamos lá gente Vamos lá Deixa eu mostrar o meu talento Ó, eu tô vendo um ladrão lá na frente Calma aí cara Tô estudando o ambiente Ó Vamos lá Dinheirinho Dinheirinho Dinheiro Vai ser forte Ai, ai, a esteira Ai, não atrapalhou Mas não, não sabia Não sabia o que te fazia mal Não, a esteira faz eu perder energia Ai, 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 ai Ai, não, porque Ai, eu não vou conseguir quebrar nem uma parede Quer ver? Ó, quebrei três Uou Até que foi bem Só sei que do é a Amanda Olha, aquela parte da esteira Toma cuidado Porque se você pisar nela Você gasta muita energia Ó Olha, eu ia falar Ih, travou O Dulite Como é que é? Esqueci Dulite Ah, isso mesmo Dulite Salamene Eu sempre escolho o do meio Ó, a minha caixa preferida é você Deixa eu ver Uou Dulite Salamene Eu escolhi Você Nossa, Luca Falou Para eu escolher Esse Da Que Isso tudo Vamos ver o tanto de dinheiro que você ganhou Treze Ó, deixa eu ver Eu sou mais rápido, ó Mamãe mandou escolher OU Eu quero Só três, Val Não era não Era assim Era minha vez Você atrapalhou, cara Era três vezes, pai Também agora aquele cara lá Do Do Que era de braço Vai ganhar de você Eu não sei Então vou torcer para você Não, não, não Tô torcendo para você Vai lá Vai lá Que isso Eita Uou O homem das cavernas aí Ele é espertão É Vamos lá, Lucas Vamos lá, Luca Ei Mas onde vai ser energia toda Que só comer isso já deixa ele forte? Isso é suplementos alimentares para quem quer ficar com físico muito legal Uou Dois homens bem fortes Vai lá É fácil Ganhou novamente, hein, mano Ei, só tem que falar uma coisa para ele aprender, sabe o que? Cortar a barba e cortar o assombranceiro É porque o homem das cavernas antigamente não tinha muita higiene não, mano E outra coisa também, ele não existia para a sua barba não Eles cortavam a barba e era na pedra Sabia? Não Na pedra, mano, na pedra Meu pai era tão antigo que ele até sabe das coisas Sei Meu tio, vai Eu sou sabido Ó, eu não quero brincar com você não, Lado Dinheirinho Boa, boa Uma chave Ai, é Falta só mais uma para nós poder abrir o baú Vamos lá Ó, vamos ver se eu quebrei bastante, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ô, quebrei as sete paredes Boa Deixa eu ver, deixa eu ver Ô, isso aí, irmão Falta só mais uma chave para nós abrir um baú Mais uma chave Ô, pai É três chaves Você não viu? Volta numa Aham É só três É, como chave, fala É Especial Bônus Nível bônus Ô, ouro Pegou bastante ouro A gente, meu pai, foi mó ruim no bônus É, eu errei, cara Aí a chave Eu vou escolher duas e você vai escolher uma Vai lá, quebra o cofre Hulk esmaga Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Agora escolhe Eu escolho outro Vai ficar muito legal O cara é fortão Que isso, mano Eu gosto daquela brincadeirinha Muito bem, cara Muito bem E ficou bem legal Um homem das cavernas com Um arquinho de coelho Tom ladrão Toma Perdi o suplemento Rapaz, eu sei que minha mãe choca Nos pode pôr uma menina Ali tem menina Vai ser legal Toma aí, eu vou quebrar essa porta aqui Aí, eu fiquei fraco, Lucas Eu saía e falava Pai, cuidado com essas portas aí, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco Tá bom Eu queria um dia, sabe o que? Ficar bem forte pra eu conseguir quebrar Uma daquela de ferro É que lá não dá Só se você bater Aí você já fica fraquinho Ah, mas ele ia conseguir quebrar Um Você já fica E come salsicha É, por que ele não abre a porta? Ele deveria ser mais educado, né? Não, porque ele é Ele é um das cavernas O negócio dele é quebrar tudo, mano É Olha, quebra Ainda mais que é a casa dos ladrões Ô, ô Vamos ver quem é o desafio Ô, um ladrão gigante Ei, cara Você acha que vai vencer? Ah É? Ah Pum Uou Ele não tava tão forte assim, não O bem sempre vence, né? Ô, pai No outro eu vou tentar ser macrinho Pra ver o que acontece Se eu faço a queda de braço É Vai perder, vai perder Ô, vamos lá, vamos lá Olha o ladrão Ladrão, sai daqui É O mal não compensa Isso Ai, perdi Ô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Pegou a chave Suplemento Bati Bati Aí, agora vamos ver Vamos lá, gente Ai, tô com pouco nível Ô, e quebrou a última com o pé Ele é dançarina ainda Isso mesmo Além dele ser um personal training Ele é um dançarina ainda, você viu? Aham Vai, Lucas Vai que você consiga Ô, pai Ah Se você comer muito doce Você vai ficar fraquinho Vai mesmo A gente tem que comer alimentos saudáveis É Fruta, legumes, salada Mas se não comer tanto esse treco aqui Que ele tá comendo Aí você vai virar é um monstro Isso é suplemento E você acabou de perder Porque Não, vale duas vezes Vai lá, então Vai que você consegue, Lucas Vai que você consegue Ih, acertou Vai lá, mano Vai lá, mano Vai lá, azul Azul como uma asa Sai Vai Nem precisou você quebrar O ladrão mesmo quebrou o negócio Tá bom, você tá forte Vamos ver quem é o desafiante agora Eu sou o... Ô, alienígena O quê? Minha casa Meu lá Ah não, ah não Ah Os aliens, os aliens Novamente Alienígena Volta pro seu planeta Ele tá... Ô pai As coelhas... Olha o do Amundi Amundi Vamos ver se dá pra comprar um novo personagem Vamos ver Uh, sala do baú Olha o... Vamos lá Chapeu de nele Deixa eu, deixa eu, deixa eu Vai Ó, o Leprechal Vou tirar o Leprechal Vamos ver o que saiu Ó, o dinheiro Dez Pra você Ué, e daqui que eu quis sempre dar sorte Talvez não Sim, não deu dessa vez não Era eu Ah, era eu, cara Ô O conelho de Leprechal Leprechal Pra ficar legal Vida de ostentação Uhul Com muito dinheiro Ah pai, era você, né? É, pode ir então Todo... Ih Tá fraquinho Vai Ó, todo... Eu perdi pro ser choca Vamos lá então Todo Leprechal gosta de muito dinheiro Ô pai Eu até esqueci de que era só ver o xai clicando É Atrapalhando meu jogo Aí, pegou o dinheirinho, não? Ô, eu fiquei fraquinho Aí, aí, aí Vamos lá Pegando o dinheirinho Agora eu vou ficar forte de novo O que tá fazendo é mó fraquinho Ô Fraquinho Ai, perdi Ai, perdi Ai, ai, ai A esteira com as energias da gente Tudo, Lucas Uma, duas, três, quatro, cinco Ô Ô Ô pai Sério, eu chego quebrando tudo Qual o Vamos lá então, Lucas Vamos lá Sai Pega tudo, Lucas Tenta pegar tudo Ih Já perdeu Já perdeu Ô pai, vou perder Que eu tô Eu tô querendo É pegar tudo Que engraçado Vai lá, tenta pegar tudo, Lucas É, vou pegar tudo Que eu ver Fala, ladrão Nossa, Deus O ladrão já tá gigante Não tá nem no meio do jogo ainda É Nem precisou você quebrar a parede O ladrão mesmo quebrou Com a pancada que você deu nele É mesmo Ai, nossa Achei que você não ia passar, Lucas Hã Nossa, queda de braço Agora já era pro desafiante É Vamos ver quem é Ei, vovó 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 Essa vovó Tá grande Tá forte Ai, a vovó tá forte, Lucas A vovó tá comendo muito espinafre Mas você perdeu, vovó Só lamento Pessoal, então é isso aí Tchau pra vocês Au E até a próxima Tchau Tchau, galera É O que se marca Tchau 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 Tchau